O que é o prefeito César Lourdes? Na verdade não existe qualquer espécie de decisão a respeito deste processo que seja uma cassação do prefeito César. Foi proposta uma ação civil pública no ano de 2006, em Laranjeiros do Sul, onde ela tramitou, houve uma sentença, houve recurso para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça houve também um acórdão do Tribunal, onde existiram algumas penalidades ao César. E deste acórdão nós tivemos dois recursos, um recurso extraordinário e outro recurso especial. O recurso extraordinário tramita junto ao STF, onde teve um julgamento agora no dia 24 de agosto, e não dando prosseguimento a esse recurso. Então, perante ao STF, transitou em julgado realmente. Agora, em relação ao recurso especial, ele continua tramitando junto ao STJ. Então o STJ vai analisar totalmente a situação novamente e proletar uma nova decisão para esse caso, ou mantendo a decisão do Tribunal de Justiça ou reformando totalmente a sentença. Então não existe sentença transitada em julgado no mérito desta ação. Não existe pedido de afastamento do cargo, isso é totalmente inverídico, não existe qualquer espécie de determinação judicial para que o César se ausente da função de prefeito. Isso não procede, isso é uma mentira, isso pode ser comprovado junto a uma análise processual, junto ao Tribunal de Justiça, nós temos aqui todos os números dos recursos, qualquer cidadão pode consultar junto à internet, então isso não procede. Isso foi feito de forma totalmente a prejudicar a imagem do prefeito, do César Covino. Isso não procede. Mais uma vez, esse episódio veio com interesse de pessoas que não têm objetivo nenhum dos bons andamentos de Rio Bonito de Iguaçu. O interesse é formar trampolim negativo, denegrir a minha imagem, prejudicar a administração pública de Rio Bonito de Iguaçu e passar uma informação mentirosa. Nós analisamos e profundamente avaliamos que é só interesse político pelo momento que se passa, que é um período eleitoral. Mas queremos esclarecer para todos os munícipes que nós não temos problema nenhum. É claro que temos que confirmar que o processo existe. O ex-prefeito Joel, que autorizou esse processo naquela época, foi o símbolo da minha placa que nós usamos nas obras em 93, 96, 2001, 2004. E o Ministério Público entendeu que eu estava errado. Infelizmente, na época, eu não fui orientado que nós estávamos cometendo algum crime. Mas eu quero deixar bem claro que eu não cometi crime de roubo, de desvio, nada. Foi por usar um símbolo de uma administração, como a maioria dos prefeitos brasileiros, quando eu estive em Brasília, tem mais de 20 mil prefeitos no Brasil que cometeram o mesmo crime que eu cometi. Então, eu quero deixar claro que esse crime não é financeiro, eu não roubei, como tem crimes de prefeito que roubaram, está publicado e tudo. Então, é um crime por eu usar um símbolo da nossa administração. Mas eu quero tranquilizar todos os companheiros que isso é um trampolim político. mais uma vez, usaram a nossa imagem para denegrir e afetar os candidatos que nós apoiamos. Mas nós já determinamos e vamos procurar os culpados, a origem, que nós já estamos no rastro, a origem de quem usou e soltou esses panfletos e tudo, para que nós possamos processar criminalmente e com calúnia e difamação quem fez tudo esse papel. Então, eu não tenho nenhum motivo nenhum para dizer que eu estou afastado, motivo nenhum para que não entre dentro da prefeitura. Todo mundo pode me encontrar na prefeitura, nas reuniões políticas, nas reuniões administrativas, estou no Rio Bonito tranquilamente. Então, as pessoas que estão aqui podem ficar tranquilos. E eu quero aproveitar e fazer um pedido que, aonde tiverem distribuído algum panfleto que venha denegrir a nossa imagem da administração pública, eu coloco você, comunique urgentemente à polícia militar ou civil que é crime distribuir esses panfletos porque eles estão num desespero, querem enganar a população para que venha mudar sua opinião do eleitorado ou mesmo no dia da eleição. Ou seja, o prefeito já devolvendo o continuo de uma data final. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de dar a posse dia 1º de janeiro de 2012 e é isso que nós vamos fazer. A não ser que eu tenha interesse próprio, segunda-feira, eu dar posse para o meu vice, que seria uma grande honra também o vice assumir já a prefeitura antecipada. A não ser que eu tenha interesse próprio,